Olá! Agora eu vou apresentar para você a Cama Box Feelings Gazin. Ela tem 1,38 de largura, 1,88 de comprimento e 48 cm de altura. Ela tem a estrutura de molejo bonel de aço temperado, que tem uma maior flexibilidade trabalhando todo o colchão. Tem a estrutura de molejo pocket, que trabalha individualmente por pessoa. Contém um reforço lateral, que é chamado Edge Click, que dá maior durabilidade e sustentação. Tem um europelo de espuma D33, com 7 cm de espessura e uma manta D28 de 2 cm. A base é estruturada com madeira de reflorestamento e os pezinhos é em PVC de 12 cm de altura. Essa cama é anti-ácaro, anti-fungo, anti-alérgica e áctica. E o tecido é 100% poliéster, ele tem um bordado bem bonito e moderno. E ele tem 3 anos de garantia nas molas, 1 ano na espuma e 6 meses no tecido e na base de madeira. E esse colchão, ele suporta até 100 kg por pessoa. E o melhor de tudo, que ele é fabricado aqui na Gazin. E o que ele é fabricado aqui na Gazin. E aí